Na vida, as tempestades vêm sem aviso. Elas nos abalam, nos fazem duvidar, e às vezes até nos fazem perguntar. Será que eu vou resistir? O que te sustenta quando tudo parece desmoronando? A Blime nos ensina que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas sempre estarão verdes. Quando você está enraizado na fé, não importa quão forte seja a tempestade, você não cai. Sua força vem de algo muito mais profundo, sua confiança em Deus. Então, quando o mundo ao seu redor desabar, lembre-se, as raízes que você cultiva hoje em Deus são as que te manterão de pé amanhã. A vida é cheia de ventos, mas quem está firmado na rocha jamais será abalado.